Eu vou falar aqui uma notícia, vai passar a perna no Cruzeiro. Quero ver, Luciano Calheiros. Vanda lá! Pascoal, o Cruzeiro, desde o fim do ano passado, estava negociando com o Gustavo Coelar. Ou Coelar, eu não sei como é que se pronuncia, o espanhol não é o meu forte. Jogador da seleção colombiana, chegou a ser convocado na temporada passada, em 2015, se destacou no Júnior Barranquilla. Os direitos econômicos dele pertencem ao Deportivo Cali. Jogador volante, 23 anos, esse jogador estava muito perto do Cruzeiro. Já tinha, inclusive, alinhado, já tinha definido todos os valores com o próprio Deportivo Cali. O Júnior Barranquilla não exerceu o direito de compra do jogador. O jogador voltou à posse do Deportivo Cali, que estava negociando com o Cruzeiro. O Cruzeiro estranhou, porque quando foi realmente bater o martelo, o Deportivo Cali estava pedindo mais grana. Ou seja, tinha boi na linha, né? E, na verdade, não era boi, era urubu. O Flamengo está levando o Gustavo Coelan para jogar no Rio de Janeiro, para reforçar o time do Muricy Ramalho. Inclusive, na Colômbia, já há informação que o negócio está concretizado. O Gustavo Coelan, inclusive, se despediu dos companheiros hoje pela manhã na Colômbia e deve chegar ao Rio de Janeiro até o fim dessa semana para reforçar a equipe do Flamengo. Jogador de 23 anos, com passagem pela seleção principal da Colômbia e destaque do Júnior Barranquilla nas últimas duas temporadas.